Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Devil Novaes e Globo são criticados por forrozeiros de Sergipe logo após Devil Novaes ser indicado para representar o São João do Estado. Mas antes de ouvir o assunto, eu gostaria de pedir para vocês que estão chegando aqui agora primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Rapaziada, antes de ouvir o conteúdo, eu gostaria de deixar um recadinho do meu parceiro Elton Ferreri, vocalista da banda 3x4. Ele que lançou música nova em parceria com o estouradíssimo Josué Bondi Faixa. Ele deixou um recadinho e eu vou mostrar aqui para vocês. Fala galera, aqui é Ferreri da banda 3x4. Eu queria convidar todos vocês a ouvirem a nossa música de trabalho com a participação do Josué Bondi Faixa. O link vai estar em algum lugar nesse vídeo aqui ou na descrição. Ah, também não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá bom? E aí, meu pessoal, obrigado pelo espaço. Tamo junto, mano! Se perdendo amor, vou responder, perdi você. Pois é, rapaziada. Lembrando todos vocês que esta música dele está disponível lá no aplicativo do sua música e eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá e dar aquela velha conferida. Pois é, rapaziada. Como vocês sabem, o São João é uma das maiores épocas festivas do nosso Nordeste. Tem daqueles que preferem o Carnaval. Porém, eu, como sou do interior, eu falo aqui com propriedade para vocês que eu, particularmente, prefiro muito o São João. E como vocês sabem, desde o ano passado aí, a pandemia está acontecendo e não está rolando show. Foi aí que a Globo meio que inventou ali um programa para representar o São João, onde cada artista de seu estado representa o forró ou a xé, eu não sei o que eles fazem com isso. Como vocês sabem também, o ano passado teve uma grande treta envolvendo o cantor baiano Léo Santana, onde Léo Santana foi convidado pela Globo para representar a Bahia nessa época de São João, mais precisamente para representar o forró entre eles. E na época, vários artistas não gostaram muito bem disso. Vários começaram a postar inúmeros vídeos repudiando a Globo ao levar Léo Santana, um cara que canta a xé, para representar o forró. Eu mesmo, particularmente, na época, eu fui contra não a Léo Santana e sim a atitude da Globo. Porém, desta vez, a treta está de volta de novo. Como assim, Emerson? Explique. Pois é, e desta vez a Globo vai exibir esse programa ao vivo de novo. E chamou o Devil Novaes para representar a Sergipe. Daí, vários artistas não gostaram nada do que a Globo fez, onde, segundo eles, tem vários artistas do forró, grandes artistas que estão dentro de Sergipe, que era para representar alguns artistas. Não está sendo contra a Devil Novaes e sim a Globo, mas tem outros artistas que estão sendo sim contra a Devil Novaes, onde alguns chegaram a citar que Devil Novaes deveria recusar esse convite. Mas, enfim, antes de eu mostrar o vídeo desses cantores, deixe aqui nos comentários, vocês acham que Devil Novaes deveria ou não recusar esse convite da Rede Globo. E um dos cantos das pessoas que ficaram bastante revoltadas com essa atitude da Globo foi o Alberto Marcelino. Ele acabou deixando um vídeo assim bastante bravo e eu resolvi mostrar aqui para vocês. Esta pergunta eu quero direcionar à TV Sergipe e à Rede Globo Nordeste. Vocês chegaram a um ponto de convocar Devil Novaes para representar Sergipe, o país do forró, no São João da Rede Globo do Nordeste? Eu queria saber onde é que está o respeito ao legado do Rogério, que criou o país do forró. Eu queria saber cadê a valorização, a história de um Erivaldo de Carira, de um José Vaqueiro do Sertão e outros grandes nomes do forró, inclusive de abrangência e fama internacional. Que descalabro da TV Sergipe e da Rede Globo. Eu queria deixar bem claro que não tenho nada contra Devil Novaes, é um grande talento da nossa música. E deixar também aqui registrado que a TV Sergipe presta relevante serviço à nossa cultura, mas neste momento é um grande desserviço que vocês estão fazendo. Mais respeito ao nosso forró, à nossa cultura, sobretudo ao Estado de Sergipe. Fica aqui o meu total repúdio a esta atitude insana e destrutiva. O que será das novas gerações sem saber o que é o verdadeiro forró? Viemos aqui à sede da TV Sergipe protocolar nosso documento de demonstração, de insatisfação, de indignação com esta atitude de colocar um cantor de arroja para representar Sergipe no São João do Nordeste. Nós não aceitamos e de forma respeitosa, não esquecendo a gratidão que a gente tem à TV Sergipe pelo que fez e faz pela cultura, mas não podíamos nos furtar e deixar isso acontecer sem nenhuma alíquota. É isso, é inadmissível. A gente da associação veio fazer nossa parte em defesa do verdadeiro forró, o autêntico. Então, se é para representar o forró lá fora, escolham qualquer um outro. E outra, acho mais que se acharem que não existe um forrózinho à altura, é melhor ficar sem representação. para mandar uma pessoa que não tem nada a ver com forró, a nossa associação não aceitará. É exatamente isso. E deixando claro, mais uma vez, nada contra nenhum outro segmento. E esta luta pela nossa identidade... Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, estou falando inúmeras coisas, mas deixem aqui nos comentários o que foi que vocês acharam da fala dele. Daí teve outras pessoas também que resolveram repudiar essa atitude da Globo. O cantor João... O cantor não, o grupo João da Passarada é um grupo, é um cantor que não acompanha muito bem. Mas eu sei que eles também deixaram um vídeo. Vamos ver. Em Aracaju, tudo é bem melhor. Vem turista, meu amigo, você nunca fica só. Se você quer um xodó, aqui do Menezes. Pois transformaram Sergipe em um país de forró. Oi, gente! Aqui é João da Passarada, o forrozeiro. E Sergipe não é o país do Arrocha, hein? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, o que supostamente parece é que essas pessoas não estão muito felizes com a atitude da Globo em levar a Devil Novaes para representar o São João do Estado. Vale a pena ressaltar que eles levantaram a hashtag lá no Instagram, falando assim, Sergipe não é o país do Arrocha. Eu não concordo muito bem com essa hashtag, mas eu respeito muito bem. Eles são do forró. Como vocês sabem também, eu respeito muito o forró. É tanto que eu trago até inúmeras notícias aqui no canal para vocês. Só que, rapaziada, é muito complicada essa situação, velho. Muito complicada mesmo. Eu não quero muito me envolver nesse assunto, porque eu não estou falando aqui de uma pessoa para outra. Estou falando para uma classe, uma classe forrozeira. Mas, enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham disso. Isso.